Uma lei prestes a ser sancionada pelo prefeito da capital, o institui multa para estabelecimentos que não permitirem o aleitamento materno. Embora o gesto seja reconhecido como um direito fundamental, algumas mulheres viveram situações de constrangimento por alimentarem em público os bebês. A psicóloga Kátia amamenta a filha Anitta desde o nascimento. Agora, com 3 anos de idade, a menina mama em horários bem espaçados. Mas a rotina continua. A psicóloga diz que amamentar é um gesto que vai além da alimentação. É uma troca de energia, é uma troca de calor, né? E isso fortifica muito a dupla, né? A dia de mãe e bebê, né? É muito importante. Nunca pensei que isso pudesse ser uma afronta às pessoas, né? Ou dar mamar na rua, né? Então eu sempre dei mamar. Ela queria na rua, eu tirava o meu seio e dava pra ela. Às vezes dava mamar até caminhando. Nas situações, às vezes, as pessoas me olhavam. Daí eu me sentia um pouco constrangida, assim. Nas ruas da cidade, a opinião de que amamentar em qualquer lugar é um direito de toda mãe é unânime. Amamentar é uma coisa mais linda do mundo. Na nossa época, as crianças mamavam até 4, 5 anos. Nem ficavam doentes. Mãe tem o direito de amamentar onde ela quiser. Esses dias eu sentei pra dar mamar pra ela. Uma mulher pegou e saiu do meu lado. Já a necessidade de uma lei que multa estabelecimentos que não permitam o gesto é questionada. Não acho nenhuma necessidade de ter uma lei dessa. Não acho uma bobagem. Tanta coisa pra se preocupar nesse Brasil aí, que vão se preocupar com a amamentação de uma criança. O vereador que apresentou a proposta admite que não houve denúncias de mães que tivessem sido impedidas de amamentar em locais públicos. Mas ressalta o caráter preventivo da iniciativa. Aquelas pessoas que eventualmente poderiam constranger ou proibir esse ato da amamentação, existindo a notícia da lei, inclusive da tipificação com multa e multa também por reincidência, com certeza tem uma coibição de prevenção. A lei prevê multa de 547 reais para o estabelecimento que proibir ou constranger o ato de aleitamento materno. O prefeito José Fortunati tem 30 dias para sancionar ou vetar a norma.